A gente tem acompanhado nos últimos dias fatos revoltantes que têm repercutido não só na Paraíba, como também em toda a região Nordeste, fatos e crimes praticados contra crianças e adolescentes. Agora você vai acompanhar uma entrevista exclusiva feita pelo nosso repórter Vanderson Gomes, que conversou com vítimas, mulheres, que estão denunciando pelo menos dois homens, entre eles um aposentado, que é acusado de violentar pelo menos seis pessoas, praticar abusos sexuais contra pelo menos seis pessoas da mesma família. Os casos ocorreram em João Pessoa e aqui em Campina Grande. O processo, inclusive, já está na justiça, mas as vítimas aguardam uma resposta das autoridades há pelo menos dez meses. A entrevista é exclusiva e a gente acompanha agora o relato de algumas dessas vítimas. Coloca no ar. Pronto, a gente está agora com duas vítimas que resolveram procurar a equipe de reportagem do blog do Márcio Rangel para denunciar um caso, ou melhor, vários casos de abuso sexual infantil também, que acontecem aqui em João Pessoa e em Campina Grande. A gente está com duas das vítimas aqui que resolveram falar sobre o assunto. Uma das vítimas vai contar aqui e como começou, quando foi o primeiro contato que você lembrou que esse homem fez com você e como foi aquele processo e qual idade você tinha? Boa noite. Estou aqui pedindo, fazendo apelo à imprensa porque faz dez meses que eu fiz uma denúncia quando o primeiro fato que ocorreu em relação à minha família eu tinha oito anos de idade quando eu passei umas férias na casa de minha tia e o esposo dela sentou na minha frente abriu as pernas e mostrou o órgão dele pra mim. Imediatamente eu me levantei falei com minha tia e até então a gente acreditava que teria sido um fato isolado que ele sentou de mau jeito pelo fato de ele estar dentro da casa dele seria interessante, seria viável pra ele. Porém, após passar 30 anos desse fato que ocorreu comigo chegou o meu filho e relatou pra o meu sobrinho que ele foi abusado dos cinco anos de idade até os três. Hoje eu não posso mencionar o nome dele mas eu peço justiça. Esse é o meu esposo da minha tia minha tia começou a namorar com ele ela tinha em torno de seus 14 anos, 16 nessa faixa de idade e hoje ela está com 60. É um homem amável todo mundo gosta dele um homem educado o pessoal é todo da igreja são pessoas evangélicas essa mesma pessoa já teve como profissão caminhoneiro viajava muito motorista de ônibus daqui de Campina Grande ou seja, convivia com crianças diariamente e após ele ser motorista ele também trabalhou de motorista particular de uma família que tem recursos aqui em Campina e tinha dois filhos que ele levava essas duas crianças pra escola ele era motorista particular também nessa família então assim, a gente não acreditava que ele teria essa capacidade de fazer isso até o momento que o meu filho relatou tudo que ele passou durante anos a princípio, meu filho não contou porque ele tinha medo porque ele ameaçava a vida da minha mãe ameaçava a minha vida e meu filho, por medo, nunca relatou depois, quando ficou adolescente ele ficou com vergonha até o momento que ele completou seus 15 anos e esse final de ano esse mesmo pessoal foi passando novo na minha casa e ele ao ver esse monstro em forma de ovelha terminou relatando pro meu sobrinho que tinha muito ódio dele e como meu filho é uma criança muito calma todo mundo achou estranho meu sobrinho achou estranho e começou a pressionar a ponto dele ter coragem criar coragem e relatar o que tudo que aconteceu a última vez que esse mesmo homem tentou abusar do meu filho ele tinha 13 anos de idade quando eu soube disso dia 1º de janeiro 6h38 da noite eu fiquei louca quando eu botei no grupo da família apareceram umas vítimas umas primas e era algo que elas não tinham coragem de conversar uma com a outra pelo fato dele ser uma pessoa doce agora depois do meu do B.O. que eu fiz contra ele aí apareceram mais 4 vítimas todas da minha família com o meu 5 com o do meu filho com o do meu filho 5 eu fui procurar comecei a pesquisar mais pessoas e eu descobri que ele também abusou da sobrinha dele sobrinha de sangue dele quando ela tinha 8 anos de idade eu procurei ela e ela também fez o B.O. contra ele e me contou tudo o que ele vem fazendo e após ela ter feito isso começou uma perseguição também com ela porque ela mora acima da casa dele como é casa de herdeiros ele começou a perseguir ela a ponto de chegar a ameaçá-la e também ameaçar os dois filhos dela ela tem um casal que não é uma criança especial ele chegou também a ameaçar a criança quando você recebeu essa notícia em relação ao seu filho como você se sentiu? eu me senti muito mal porque eu sempre trabalhei pra poder dar uma vida melhor pro meu filho e com isso meu filho ficava com a minha mãe e quando minha mãe vinha a Campina Grande trazia o meu filho porque eu não tinha como ficar com ele devido ao meu trabalho quando eu soube eu fiquei em estado de choque eu desmaiei eu voltei e minha vida paralisou enquanto a minha vida acabou ele tá vivendo enquanto eu vejo que o sorriso do meu filho durante a infância toda não era um sorriso verdadeiro eu vi o meu filho uma criança fragilizada eu vi aí meu filho uma criança que o olhar dele não brilhava e eu dizia sempre meu filho o que você tem o que você tem e ele dizia não mãe eu tô bem eu tô bem levei cheguei a levar ele em psicólogos em psicopedagogo e todo mundo falava ah mãe é porque você é ligada a 220 e você tem que ter calma com seu filho que ele é dessa maneira e ao ponto de eu acreditar que de fato era eu que era muito elétrica e terminei deixando ele viver mas eu olhava em meu filho e não vi uma criança feliz não vi uma pessoa sorridente era uma pessoa que não tinha amigos era uma pessoa isolada do mundo a ponto de ser antissocial ele não gostava de conviver com pessoas e hoje eu entendo o motivo o real motivo é porque esse monstro tirou a felicidade do meu filho quando ele era criança hoje ele relata pra mim que já tentou até se matar mas graças a Deus Deus não permitiu que isso aconteceu quando isso chegou no meu colo pra mim meu mundo acabou minha vida acabou é como se eu tivesse vivido uma vida toda de mentira eu tinha minhas tias como mães e hoje em dia eu vejo minha tia ao lado de um pedófilo abraçando ele e pagando advogados pra poder ele tá solto enquanto eles tem recursos pra pagar eu tô aqui pedindo ajuda ao ministério público porque eu não tenho nem consciência de pagar um advogado e eu me sinto totalmente injustiçada tô com depressão já tentei tirar minha própria vida depois que isso aconteceu porque meu maior motivo de viver é o meu filho quando eu descobri isso eu me senti uma fracassada uma mãe fracassada mesmo ciente de que não é culpa minha não tinha como saber pelo fato de estar num lá evangélico mas infelizmente foi a primeira sensação que eu tive depois eu me pedi que em vez de eu tirar a minha própria vida é muito melhor eu correr atrás de justiça pelo meu filho se a gente ama o nosso filho a gente tem que correr atrás de justiça pra ele poder se sentir confiante e também a gente está com outra vítima aqui que é sua prima inclusive que passou por uma situação muito parecida e inclusive sua irmã também passou não foi? isso eu também fui uma das vítimas na época eu era adolescente tinha acabado de chegar na cidade e como a casa dessa minha tia é uma casa que é tipo referência pra todos da família então sempre que alguém estava na cidade era a casa dela que era o ponto de referência pra todos irem e aí eu vim de uma cidade distante vim morar aqui vim sem minha mãe porque meu pai veio assumir um emprego e eu fiquei na casa dela porque era mais próximo da escola que eu estava matriculado e até então eu não tinha lembrança do que tinha acontecido a não ser quando ela ligou falando no dia primeiro de janeiro que ela contou o ocorrido do filho e aí é como se um gatilho estivesse acionado e eu lembrei de tudo que tinha acontecido comigo eu lembrei quando uma vez eu estava na casa da minha tia tinha chegado da escola e minha tia já tinha ido dormir eu estava estudando e pelo espelho do instante da casa dela eu vi ele com os órgãos genitais expostos e como eu já tinha sido vítima já de um abuso anteriormente aquilo pra mim foi um gatilho muito grande então na hora eu entrei em choque entrei em pânico mesmo me levantei rápido peguei meus materiais saí da sala ele estava numa sala anexa à que eu estava não estava próximo a mim mas estava com os órgãos expostos e aí quando eu entrei pro quarto eu olhei pra saber se aquilo que eu estava vendo era fruto da minha imaginação se estava acontecendo de verdade e aí eu vi ele com a cara bem singela natural como se nada estivesse acontecendo mas ele estava com os órgãos expostos e eu corri me tranquei no quarto eu lembro que aquela noite eu não dormia eu passei a noite inteira em crise de pânico puxei um armário que tinha no quarto pra fechar a porta porque a porta não tinha fechadura e no dia seguinte eu peguei meus materiais minhas coisas e nunca mais eu fiquei na casa dela e até então antes de toda essa história estourar na família nós só sabíamos o caso da minha irmã que há 20 anos atrás estava em João Pessoa na casa da minha prima em um acho que eu acredito em um momento tipo assim de feriado carnaval alguma coisa que eles sempre vinham e minha avó sempre trazia minha irmã e aí ele vestiu contra ela na casa da minha tia à noite e minha irmã muito pequenininha na época tinha uns 8 anos correu pra se esconder no quarto dos meus primos uma forma de proteção porque eles eram muito apegados a gente os primos eram muito próximos e ela viu neles tipo um refúgio pra se proteger e aí eles disseram que não que ela não podia dormir no quarto com eles que fosse pro quarto dela e aí no dia insistiu perguntando a ela o que tinha acontecido e ela não contou foi quando ela disse olha já aconteceu isso 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 comigo aconteceu com você e ela confirmou que sim e até hoje 20 anos depois nós sabíamos que o que tinha acontecido com a minha irmã tinha sido a mesma coisa que tinha acontecido com a gente já que tinha tido esse padrão já tinha feito com ela e que ele tinha mostrado dois órgãos e na época minha mãe afastou ela da família e no dia o que aconteceu no dia que a gente descobriu que ele tinha feito isso com a minha irmã minha irmã não contou como até hoje ela nunca abriu a boca pra contar nenhum detalhe e aí minha mãe insistindo pra ela dizer o que tinha acontecido ela se escondeu juntou as perninhas se escondeu com a cabecinha baixa escondida e minha mãe tentando conversar com ela e ela não falava nada foi quando eu pedi a minha mãe pra tentar porque ela tem certas diferenças de mim então ela tinha muita referência de mãe e aí eu tentei conversar com ela e na hora da conversa ela não falava e aí eu tive a ideia de sair citando o nome de todos os homens da família e ela me confirmar se algum deles tinha feito alguma coisa com ela foi quando eu saí citando o nome do meu pai do namorado que eu tinha na época dos amigos que frequentavam a nossa casa e quando chegou o nome dele ela confirmou que sim ele já tinha feito alguma coisa e aí na hora eu perguntei ele fez o que e ela não respondeu ela só balançava a cabecinha e ela tremia muito e eu saí citando o nome de outras pessoas da família até que chegou em outro tio nós somos só são três irmãs que moram em Campina minha mãe mais duas irmãs e a mãe dela mora de uma pessoa e aí os dois maridos das duas tias que moravam em Campina todos os dois tinham abusado da minha irmã e quando eu citei o nome do outro que pra nós ele era tipo um pai a gente amava ele demais tinha uma referência ali como um pai ele era uma pessoa já idônea uma pessoa de um cara até ímpar todos os dois eram até ímpar e aí quando eu citei o nome do outro minha irmã entrou em choque ela tremia tremia que ela saia da cadeira ela juntou as perninhas e ela tremia muito que ela chega e levantava da cadeira e aí eu tentava perguntar a ela o que eles tinham feito mas ela nunca disse ela nunca citou e aí quando minha irmã afastou minha mãe afastou ela da família até então nós só sabíamos dela entre todas nós nós somos uma família muito grande muitas mulheres e nós só sabíamos dela minha irmã cresceu afastada deles dois até que dia 1º de janeiro ela ligou contando do filho e foi assim um estrondo na família porque começou a surgir outros casos e ela continuava em silêncio e por sinal ela não mora mais aqui ela mora fora e por sinal eu estava com ela no dia que aconteceu e ela teve uma crise de pânico muito grande no dia ela passou muito mal ela foi direto para o hospital ela ficou muito muito mal mesmo no dia e quando ela voltou para casa eu sentei com ela e eu disse a ela que era a hora dela falar o que tinha acontecido porque até então nós estávamos ao cegos e a gente não sabia e ela continuava afirmando que não que não ia falar e aí três dias depois eu lembrei eu acordei de madrugada e lembrei o que tinha acontecido comigo contei para minha mãe na manhã seguinte e quando eu terminei contar ela me ligou narrando a mesma coisa então até então eu achava que eu podia ter lembrado de alguma coisa mas poderia ser alguma coisa da minha imaginação até que ela ligou e foi com os mesmos detalhes do que aconteceu comigo e aconteceu com ela e aí dois dias depois eu consegui convencer a minha irmã e nós fomos fazer o boletim de ocorrência e eu só soube do que tinha acontecido com ela e minha mãe através do boletim porque como nós estávamos fora e precisava voltar para cá e eu disse a ela que tinha que trazer o boletim de ocorrência dela ela botou no envelope e entregou ela nunca chegou nem a falar nada e quando eu peguei o boletim de ocorrência eu entrei em estado de choque pelo que eu vi o que eles dois tinham feito com ela assim atrocidades inimagináveis para uma criança que tinha sido abusada também dos 5 aos 8 anos quase novo não lembro e eles fizeram atrocidades com elas assim que eles literalmente eles acabaram com a vida dela para quem convive quem conhece minha irmã sabe ela é uma pessoa que você não tem muita proximidade com ela ela não tem nenhum amigo nenhum é a mesma coisa as mesmas características do filho dela e ela cresceu e ela cresceu na família com uma ando social que não queria conviver com ninguém logo cedo ela foi embora de casa e foi para muito longe mais longe possível por conta deles e quando minha mãe viu que até então minha mãe não sabia também que ela nunca tinha narrado quando minha mãe viu minha mãe entrou em estado de choque minha mãe honrava ela não chorava ela honrava caída no chão gritando quando ela leu o boletim de ocorrência da minha irmã minha irmã tinha saído e quando ela chegou minha mãe foi conversar com ela e minha mãe chorando porque ela nunca tinha dito e ela disse mãe primeiro porque eu era tão pequena eu não sabia nem dar nomes aquilo que estava acontecendo comigo então hoje eu sei o que aconteceu mas naquela época eu não sabia eu não sabia dar nome aquilo que eles faziam comigo e depois que eu cresci eu nunca contei porque eu sabia que eu ia acabar com a vida de vocês e eu não queria isso tinha esse sentimento de culpa ela tinha ela tem esse sentimento de culpa infelizmente a gente sabe que é uma característica das vítimas né o sentimento de culpa então até hoje ela não fala a gente está fazendo todo esse estardalhaço a gente está movendo esses processos a gente está indo fazer de boletim de ocorrência tudo mas ela não toca no assunto não toca e a gente sabe o quanto o tanto de danos que se causou na vida dela a gente convincou ela a gente sabe que ela tem uma vida assim muito muito difícil psicologicamente emocionalmente ela faz uso de vários remédios controlados principalmente agora que estourou tudo isso né ela piorou muito ela faz acompanhamento psicológico acompanhamento psiquiátrico tudo por conta disso entendeu não só ela todas as noites como que a família de vocês reagiu quando você explanou essa situação uma boa parte da família está ao nosso favor estão revoltados pois ele era um homem tão doce que ele tinha acesso a casa de todos viajava passava semanas na casa do resto da minha família de Piauí Petrolina todos recebiam ele muito bem então todos estão muito revoltados a única pessoa assim que ainda está ao lado dele é um filho e a esposa que acredita que ele foi usado pelo inimigo e que ele agora é uma nova criatura acreditam nisso mas as demais pessoas querem justiça estamos em seis porém eu acredito que tenha muito mais pelas profissões dele o caso do meu menino a profissão do reconstruo acusado ele era motorista de ônibus caminhoneiro e após isso também foi motorista de uma família que levava duas crianças o caso da minha prima que ela foi abusada pelos dois ele era porteiro de uma escola municipal no bairro do mutirão estadual estadual no bairro do mutirão então é um porteiro de um colégio estadual no bairro do mutirão hoje ele está aposentado a gente tem quase certeza que existe mais vítimas de ambos os casos porque as profissões deles eram profissões no qual eles têm acesso a muitas crianças e é o que pedófilo quer né tá perto de criança se alguém que passou por uma situação com essas pessoas quiser sentir ter um cesto de justiça e quiser ir a uma delegacia fazer um B.O. contra esses monstros eu peço esse é o momento o momento de nós vítimas se unirmos para poder obter um resultado positivo pra gente porque a gente se calou por muitos anos e chegou o momento da gente fazer o correto nunca é tarde para fazer o certo e a gente tem que botar esses pedófilos no lugar dele que é atrás das grades a gente sabe que o processo é muito demorado o processo jurídico é muito demorado a justiça é muito demorada a gente sabe que tem todos tem todos os trâmites a serem feitos a gente entende disso mas que se tiver alguma oportunidade de acelerar são dez meses é muito tempo é quase um ano de uma denúncia né e por mais que a gente alguém pense assim ah mas passaram tantos anos sem falar infelizmente gente quem entende de vítima sabe que é assim que acontece infelizmente a gente não tem tanta abertura e os traumas são grandes então impede muito que a vítima denuncie mas que a justiça seja feita o quanto antes porque todos os dois estão soltos todos os dois estão tendo acesso a crianças todos os dois são avós eles são avós eles têm netos crianças pequenininhas têm acesso a outras crianças e assim que a justiça seja feita esse é o meu objetivo que se encontre outras vítimas e que elas tenham coragem também de falar a gente até conhece algumas mas infelizmente elas se negaram a fazer o boletim de ocorrência mas que elas tenham a coragem de falar e que a justiça seja feita e nós estamos vivendo esse tormento desde o dia 2 de janeiro toda a família a gente é apreensivos pedindo justiça aqui em Campina Grande a delegada Renata Dias já encerrou o caso já passou para o Ministério Público o Ministério Público já solicitou a defesa deles ele já apresentou a defesa e após isso o caso está parado 10 meses esse homem solto esse monstro solto convivendo com netas crianças e dentro de casa como se nada tivesse acontecido eu quero pedir mãe pai se um filho chegar para você mencionar algo do tipo pode acreditar vão investigar vá procurar porque tem alguma criança não chega para mencionar uma coisa dessa se não tiver algo olha e observem seus filhos meu filho observei levei para psicólogo levei para psicólogo pedagoga e ele não teve coragem de falar por medo mas incentiva o seu filho a não ter medo a falar sempre a verdade que história hein bem a gente falou com a delegada responsável pela investigação a Renata Dias ela declarou que o inquérito sobre a investigação desses abusos sexuais já foi encerrado já foi concluído e encaminhado para o Ministério Público agora o caso está esperando exatamente o parecer do Ministério Público também procuramos a assessoria do Ministério Público que revelou que esses casos envolvem abusos sexuais e tramita em segredo de justiça e que não pode obviamente dar nenhuma informação sobre o caso a gente torce para que o responsável pelo crime seja punido nesse caso os responsáveis se os crimes já que a polícia concluiu o inquérito e concluiu que houveram realmente os abusos que os acusados sejam punidos no final da entrevista você vê o apelo de uma das vítimas para os pais e é exatamente esse apelo que a gente faz a você se você perceber alguma coisa normal com sua criança ou saber da existência de algum abuso sexual envolvendo criança adolescente você pode ligar para o 197 é o Disque Denúncia da Polícia Civil o número está aparecendo aqui na tela a ligação é gratuita o sigilo é totalmente garantido e você pode ajudar a colocar criminosos como esses atrás das grátis